Um racha pode ter sido também a causa de um outro acidente que aconteceu durante o fim de semana lá na região do Fábio Guilhem, em Maringá. Fábio, nesse caso aí foram seis veículos que se envolveram? Seis veículos mesmo. Imagens impressionantes, viu? Imagens que aconteceram na área central de Maringá, na área urbana de Maringá. Foi num bairro aqui da cidade. Dois veículos, de acordo com as testemunhas, estariam passando pela cidade. Olha só essas imagens chocantes, os carros completamente destruídos. As testemunhas disseram que dois carros estariam atravessando a cidade em altíssima velocidade. E aí, esses dois carros que estariam no mesmo sentido, atingiram outros quatro veículos que estavam estacionados. Por incrível que pareça, não houve feridos. E aí, os ocupantes dos dois veículos que estariam aí disputando um racha, que estariam em alta velocidade, fugiram do local logo após a batida. Por isso, ninguém foi atendido. As equipes médicas foram para o local, mas não tinha nenhum ferido. Ninguém nem sequer acreditava nessa informação de que não havia feridos com tantos veículos assim destruídos, como a gente acompanha aí na imagem. A polícia agora tenta localizar quem são esses dois motoristas que provocaram aí esse acidente. Ainda não sabe quem são essas pessoas que provocaram essa batida aí. Olha só essas imagens, são chocantes. Seis veículos completamente destruídos no perímetro urbano da cidade. Parece aqueles acidentes de rodovia, né? Exatamente. Inacreditável que tenha ocorrido num trecho urbano. Ou seja, tem ali comércio, residência, pessoas atravessando as outras ruas que cruzam essa rodovia. E aí você vê a imprudência novamente, talvez até com o ingrediente bebida alcoólica, né, Fábio? Muito provavelmente câmeras de segurança vão ajudar a esclarecer o que realmente ocorreu, o que levou aí a esse engavetamento, seis veículos envolvidos. E a gente falava em bebida alcoólica, apareceu ali uma garrafinha num dos carros que acabou se envolvendo nesse acidente.